A impressão que eu trago é a seguinte, previsão do tempo, em tempo instável, persiste no Rio Grande do Sul hoje, sábado. Previsão do tempo Pois é, a chuva então persiste aqui no Rio Grande do Sul hoje, assim como as nuvens seguem predominando em todo o território. A metrologia prevê pancadas que poderão ocorrer a qualquer momento em cidades da metade leste, mas o risco de temporais é baixo. O tempo começa a melhorar na fronteira oeste, onde podem ocorrer possibilidades de aberturas de sol. Contudo, ainda pode ter pancadas esparsas de chuva. E aqui no norte, Ariel Silva, vamos lá, hein? Acessando as fotos do satélite, que nos mostram onde a chuva está. A nossa região aqui de Passo Fundo, também as cidades ao redor, seguem encobertas por instabilidade nas próximas 24 e também nas próximas 48 horas. Na verdade, aqui os dois dias tem a mesma tendência, a mesma chance de chuva. Portanto, sábado, próximas 24 e domingo, próximas 48 horas. Depois, a partir de segunda-feira, já não deve chover mais. Não é muita chuva, hein? Questão de 11 milímetros para hoje, sábado, e uma chuva de em torno de 5 milímetros para domingo, amanhã, dia 16. Nas últimas 24 horas, choveu 12 milímetros aqui na cidade de Passo Fundo. A partir de segunda, então, o tempo ensolarado, temperatura mínima de 13 graus, máxima de 22. Indo para frente aqui no mapa do satélite, a partir de quinta-feira, dia 20, já deve chover novamente aqui na região. Chuva quinta-feira, dia 20, 6 milímetros. E olha só, hein? Sexta-feira, dia 21, ainda chove e a temperatura cai para 8 graus. Será? Ah, ontem dizíamos aqui, ontem não marcava frios mais abaixo de 10 graus, agora apareceu aí um dito cujo dia com temperatura abaixo de 10 graus. Então, se prepare, amigo ouvinte. Sexta-feira, dia 21, deve fazer um pouquinho de frio, mínima de 8 graus. Depois, sábado, dia 22, já sobe de novo a temperatura, o sol aparece, né? Não chove mais. E depois, de novo, vamos virar sapos. Domingo, dia 23, chove novamente aqui na região. Domingo e segunda, dia 24, né? Isso na outra semana. Então, está aí a previsão, né? Resumindo para você, chuvas intercaladas com sol e uma quedinha na temperatura lá no meio, ou melhor, no final da semana que vem, né? Sexta-feira, dia 21, mínima de 8, sábado, dia 22, mínima de 9 graus. Está aí a previsão no tempo para este sábado, que deve ser chuvoso aqui na nossa região.